Quando é que vale a pena restaurar um instrumento, trocar tampo, consertar braço empenado? É sobre isso que a gente vai conversar através desse vídeo aqui. Fala meus amigos, Ferreira Lutia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo. Você já viu o tema aí do vídeo, a gente vai bater um papo sobre isso. Tem muitas pessoas que nem sabem que existe profissional para fazer manutenção de instrumentos musicais. Outras pessoas acham que não vale a pena e realmente em alguns casos não vale a pena. Mas eu vou mostrar para vocês quando vale e quando não vale a pena. A gente fazer um trabalho de manutenção e restauração em um instrumento. Seja cavaquinho, violão, guitarra, enfim, qualquer instrumento musicais. Mas antes já desce aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber tudo o que eu postar. E também deixa o seu like para ajudar o canal. Links de contato estarão aqui embaixo na descrição, link do meu WhatsApp e também do meu site. E o cliente do Rio de Janeiro me mandou este cavaquinho aqui pelos Correios. Para quem não sabe eu moro em Cariacica, no Espírito Santo. Ele viu meu trabalho através do YouTube, na internet, no Facebook, no Instagram. E ele entrou em contato comigo para fazer um orçamento querendo me mandar este instrumento aqui. Pelo WhatsApp mesmo eu passei uma prévia para ele de quanto ficaria mais ou menos. Um pouco mais ou um pouco menos. E aí ele me mandou o cavaquinho para poder confirmar o orçamento e fazer o serviço. E em duas situações vale muito a pena você fazer a restauração do seu instrumento. Como eu já falei, tanto para cavaquinho quanto para violão, viola, qualquer instrumento musical. E a primeira situação é quando o instrumento tem um valor sentimental para você. Instrumento que foi do seu pai, do seu avô, do seu tio que te deu de presente ou por recordação. Tem muitos casos de clientes que mandam para mim um instrumento que tem um valor sentimental que ganhou do pai, ganhou do tio, do avô. E às vezes nem toca o instrumento, mas quer restaurar para deixar guardado de recordação. Esse é um tipo de instrumento que vale muito a pena pelo valor sentimental do instrumento. Seja um instrumento de R$100, de R$200, de R$5.000, tendo valor sentimental, vale muito a pena você fazer esse serviço. E a outra situação que vale a pena você restaurar o instrumento ou recuperar alguma coisa, recuperar o headstock quebrado, o cavalete que soltou ou o tampo empenado, um instrumento que seja maciço ou um instrumento que custe mais de R$800, R$900. Então, tendo valor sentimental, o instrumento sendo um pouquinho mais caro, vale muito a pena você fazer um orçamento para recuperar e restaurar o instrumento. Muitas pessoas têm instrumento parado porque não sabem que existe profissional que dá manutenção e restaura instrumentos musicais. Então, se você quiser fazer um orçamento, clique aqui no primeiro link da descrição, é o link do meu WhatsApp. Também está aparecendo aqui na tela para você o meu número. Manda foto, vídeo do seu instrumento, eu vou fazer uma prévia para você. A gente recebe instrumentos de todo o Brasil pelos correios para fazer restauração. Se você quiser fazer um orçamento, clique aqui no primeiro link da descrição. Se vale a pena ou não, você deve colocar na balança o valor sentimental ou o valor do instrumento. A gente também te auxilia tudo passo a passo, como que faz para você postar nos correios. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, arroba Ferreira Lutier Oficial. E também tem o meu site, www.ferreiralutier.com.br. Dúvidas ou sugestões, vai deixando aqui embaixo nos comentários. Também já deixa o seu like e se inscreva no canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, falou, valeu e fui!